Então é isso aí meus amigos estamos aqui na bancada do DJ e hoje meus amigos vou apresentar aqui um produto que eu comprei tá certo aí comprei no Mercado Livre bem bacana e eu vou mostrar para vocês o que veio dentro desta embalagem então é hora do unboxing Então é isso aí meus amigos comprei um Samsung Galaxy A54 5G meus amigos olha que bacana esse smartphone bem legal é que eu vou mostrar para vocês ó comprei o de 8 GB e 256 e na cor violeta meus amigos aqui está algumas especificações desse aparelho ele é muito legal galera comprei no Mercado Livre como vocês podem ver olha aí bem bacana então aqui está a caixinha eu achei que deveria vir mais protegida esta caixinha essa embalagem do Mercado Livre mas não veio então agora meus amigos eu vou mostrar para vocês aqui ó veio lacrado vamos aqui abrir rapidinho virar esse aqui ó e agora sim eu vou virar aqui a caixinha vou mostrar para vocês tá bom e aí vamos abrir aqui assim e aqui também já temos esse cardzinho com a chavinha extratora do chip tá certo tá bem aqui galera deixa eu ver 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 aqui a primeira coisa vamos abrir aqui essa embalagem para ver o que veio dentro e aí está e aí o manualzinho de instrução e a garantia né como vocês podem ver ó é bem legal deixa eu voltar para cá mais nada deixa aqui de cantinho e aqui já vejo o nosso smartphone deixa eu pegar ele aqui ó e olha e bonito e deixando aqui e veio mais dentro dessa caixinha e veio um carregador de 15 watts tá certo ele o porta até 25 watts a potência máxima tá certo de carregamento de carregamento mas esse carregador aqui ele tem 15 watts de potência a beleza pessoal e veio mais aqui o cabinho olha o cabinho dele também bem bacana bem organizadinho na tá vendo meus amigos bem legal né vamos ver aqui deixar de lado aqui o que veio aqui mais na caixinha e aí e não veio poderia ter vindo um fone Zinho aqui não veio e mais nada na embalagem a embalagem tá grudada temos mais nada nessa embalagem então podemos já fechar que a caixinha nos deixar aqui então como vocês podem ver meus amigos aqui na embalagem do aparelho já temos algumas especificações aqui meus amigos então temos Samsung Galaxy A54 5G também temos câmera absurda olha isso de até 50 megapixels com estabilização muito legal também temos aqui pela absurda de 6.4 de até 120 Hertz muito legal e aqui temos o nosso armazenamento de 256 GB com 8 GB de RAM mais RAM Plus isso aqui pode para expandir até 8 GB muito legal e aqui temos a nossa câmera de selfie de 32 Mega aqui temos a bateria absurda que dura até dois dias olha e temos também aqui certificação IP67 resistência a água e a poeira meus amigos então essa embalagemzinha agora é só remover essa embalagem eu já vou puxar assim aqui e pronto e não galera olha e equipamento bonito rapaziada e olha aqui você já percebe que aqui é um vidro e olha isso que bonito como você pode ver aqui é um plástico em volta ele é um vidro na frente e atrás meus amigos aqui sua câmera tem esta salienciazinha e ela é de metal aqui tá vendo ó é um metalzinho em volta da câmera tá certo então aqui já temos as três câmeras aqui temos a câmera principal que a central de 50 megapixels aqui temos a câmera de 12 megapixels que é a outra wide e aqui temos uma câmera macro de 5 megapixels tá certo meus amigas muito legal vamos tirar essa etiquetinha então como você pode ver ó o login da Samsung aqui aparelho muito bonito mesmo aqui é de vidro então aqui temos a nossa gavetinha de chip tá certo aqui temos o nosso microfone aí também temos aqui na lateral volume mais volume menos o botão Power aí você vem rodando aqui temos também aqui na parte inferior temos aqui então temos a saída de áudio aqui estéreo meus amigos e também temos mais dois pontinhos aqui de microfone então temos também a entrada de carregamento tipo C meus amigos então tá aí muito bacana aqui também dá para ver meus amigos como é estéreo temos aqui também a saída de áudio estéreo aqui em cima bem pequenininha agora vou ligar o aparelho aqui mostrar para vocês meus amigos ligando pela primeira vez olha aí então é isso aí meus amigos vou falar um pouquinho das configurações desse aparelho aqui ó as características principais do Samsung Galaxy A54 5G ele é Dual SIM também temos aqui uma tela de 6.4mm tá bom também temos a memória interna que veio de 256GB tá bom a câmera frontal ela é de 32 megapixels a câmera traseira de 50 megapixels e também temos aqui o desbloqueio com impressão digital e reconhecimento facial meus amigos olha que bacana e também ele vem com NFC meus amigos uma marca Samsung Galaxy A né Nano SIM o sistema operacional é o Android a versão original do Android é o 12 mas já está um Android 13 meus amigos então temos aqui também tem ONY5 no sistema e também temos aqui a rede 5G o tipo de conector para carregamento é tipo C também aqui ele vem com Wi-Fi com GPS com Bluetooth o Bluetooth 5.3 meus amigos as câmeras como eu falei para vocês a resolução da câmera principal ela tem 50 megapixels para vídeo ela faz em 4K a 30 e também temos aqui a câmera frontal de 32 megapixels tá certo meus amigos a ver com 45 porcento de bateria cara o aparelhozinho aqui muito legal olha como vocês podem ver mostrando para vocês é muito bonito ele pesa 202 gramas tá certo meus amigos aí temos aqui os sensores tem acelerômetro então outro sensor de proximidade com giroscópio com bússola barômetro não e também sensor de frequência cardíaca não não a sua bateria temos aqui uma bateria de 5.000 miliamperes tá certo também temos aqui o carregamento rápido que veio na caixa de 15 watts mas ele também suporta a 25 watts de carregamento rápido meus amigos tecnologia da tela de super AMOLED com resolução temos aqui 403 ppi também temos aqui o pixel atualização da taxa de tela de 120 Hz muito legal ela que a memória do Galaxy A54 5G essa daqui a versão de 256 GB com 8 GB de memória RAM também tem aqui expansivo para 1 TB capacidade tá certo meus amigos então tá aí meus amigos vou deixar o site onde eu comprei tá certo nosso Samsung Galaxy A54 5G de 256 GB com 8 GB de memória RAM na cor violeta meus amigos eu vou deixar aí o site para vocês aí na descrição do vídeo se você também tiver interesse de pegar esse aparelho tá certo muito bacana recomendo aparelho muito robusto aí bem legal mesmo tá bom galera e valeu cada centavos aí tá certo meus amigos então hoje eu fui uma box aí mostrei para vocês aí tirando da caixa o nosso Galaxy A54 5G então espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje se você gostou já sabe deixa aquele like se inscreva no canal para receber mais dicas como essa até o próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham gostado